Olá, sejam todos bem-vindos. Você está procurando uma Mercedes extra, muito extra aqui, a 708E. Vamos mostrar aí todo o veículo, tá gente? Mercedes aí. Vamos mostrar aqui o motor. A Mercedes aí, ó, baú. Vamos dar um giro aqui. E, gente, o baú aqui, ó, todo inteiro. Deixa eu dar o giro, tá gente? O externo aqui do baú está todos inteiros, tá gente? Deixa eu ver aqui se está aberto aqui. Vamos mostrar aqui o interno aqui da cabine, gente, aqui, ó. De 28 metros. Tá, bom. De 28 metros. Aqui, ó. Os bancos. Saída de ar, ali em cima. Piso original de fábrica aqui, foi informado. Depois, se ele pegar o seu canal, ele já vai embora, né? Ensino, ensino, ensino. Aqui. Aqui, gente, ó. Aqui, gente, vamos mostrar agora o interno do baú. Aqui, gente, o piso aqui, ó. O piso está bem extra, viu, gente? Pode ver aí, ó. Vamos ver o baú agora, né? Aqui, gente, o baú aqui, ó. O interno, todo inteiro também, tá? O baú está todo inteiro. Duas portas laterais. Duas portas laterais, a outra porta ali do outro lado, ó. Está bem novo aqui o baú, gente, ó. Todo novo o baú. Olha o piso do carro. Piso todo extra, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Extra, todo extra. Qual é a pedida aqui, amigo? 55. 55 mil é a pedida. Qual é o ano? 88. 88 é o ano. 50 e... 55 mil. 55 mil. Deixa o contato aí. 9, aí 8148-3502. Pedro. Pedro. Então, gente, vocês entrarem em contato com o Pedro aí. Fala que entrou através do canal, que ele já vai mexer o pauzinho aí e vai dar aquele descontinho pra vocês. É só você conversar com ele, viu? Todo original. Vocês viram aí, todo extra. Fala que veio através do canal. Adilson Jurandir. Adilson Jurandir, tá, gente? Fala que veio através do canal. O pneu está bom. E você vai ter até um desconto aí. Só ia conversar com ele aí. Todo documento, tudo certinho, né? Olha aqui, o amigo aí. Valeu, amigo. O nome está tudo certo. Ok. E aí Obrigado. Obrigado.